Mega, Mega, Mega Bandas Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Errou, chutei o palco e te vei Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho O hambúrguer meu Hoje de outro Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra quem não queria beber Pra quem não queria beber Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro A música de banda Em evidência Mega Banda Alô, meu povão apaixonado Estamos começando mais um programa Mega Banda Um programa especial Que hoje vai tener um mini recital Da bandas Osa Tuais Banda Osa Tuais Que vai estar em Pomerode O dia 16, 17 e 18 Na Pomerlan Fest Vai estar em Industria Musical Viu seu pause Muitas atracciones lindas Meu amigo Gilmar Brasil Repórter Maradona E o fechamento da Pomerlan Fest Vai ser com Fernando e Sorocaba Pense o show que vai ter lá Así que meus amigos Estão todos convidados na Pomerlan Fest Em Pomerode Santa Catarina Dia 16, 17 e 18 De agosto E hoje como falei Temos um mini recital Dos atuais E vamos começar com música Está chegando ele Meu grande amigo O rei da cachaca Banderlei Rodrigo Mega Banda Aqui toca o que você gosta de ouvir Mega 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 Banda Mega Banda Eu quero ver a galera cantando com mim Quando olho em teus olhos Todo meu amor Com a família E será que eu permito Para roubar tua roupinha Quase morro de desejo De estar entre teus braços Escutar que um dia me liga Vida minha Até quero tanto E agora os apaixonados E agora os apaixonados Que a gente sabe o que é Não me deixa louco Tá bonito Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas rosas Você Eu queria ser amado E acariciar-te toda E dizer no teu ouvido Tenho coração que te ama Aqueles olhinhos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser o seu namorado E aí, como é que é? Um abraço a você Deixador Pois tem todas as coisas Que me provocam Com seu olhar Meu coração se alvoroça Aqueles olhinhos negros Aqueles olhos negros Me deixam louco Arriba, muchachos! Aqueles olhos negros me deixam louco É isso aí E por essas vozes bonitas Que contam a nós A música de banda Em evidência Mega bandas Muito bem, Vanderlei Rodrigo Passando aqui Mega bandas Aqui estamos Na praia Na divisa Com Porto Velo Você está vendo Imagen Dos drones Aí Que está Fazendo Pier Um lindo Emprendimento Que vai tener Restaurantes Maravilhosos Não sei se tem muito vento Se você está escutando aí Vamos tentar resolver Esse audio aí Con o vento E a música não para aqui Em Mega bandas Porque está chegando ele Sim, presta atenção em mim E a minha gran amigo Sabe quem está chegando? Vanderlei Rodrigo Já passou E agora está chegando Outro Da voz grossa Aí Meu amigo Viu seu Pause A música de banda Em evidência Mega bandas Sempre com o pai Tem que decidir Só pense bem Antes de partir Se ficar será Pra sempre meu amor A fila vai andar Se você se for Você não sabe O que vai perder Se me deixar Se não me querer Você fica ou vai Tem que decidir Mas só pense bem Antes de partir Se ficar será Se ficar será Pra sempre meu amor A fila vai andar Eu sou o pau-se Eu sou o pau-se Vamos de longe Sempre que não vai, tem que decidir Só pense bem antes de partir Se ficar será pra sempre o meu amor A vida vai andar se você se for Você não sabe o que vai perder Se me deixar, se não me querer Se você fica ou vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir Se você fica ou vai, tem que decidir Mas só pense bem antes de partir De novo agora sim, ó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você me roubar Muito bem, seguimos de volta aqui no programa Mega Bandas Bilceu Pauze acaba de passar com a melhor música do mundo aqui E vamos agora então com o mini recital Dos actuais, roda aí Mega 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 Bandas Música O amor nos descobre A vida floresce A alma se aquece O coração bate forte E cada verso Meu fim Só pra te dizer Que o amor mais puro É o que eu sinto por você Rio azul O azul dos seus olhos Tem sua cor Rio azul Juntos vamos se amar Com você navegar No barco do amor Juntos vamos se amar O amor nos descobre A vida floresce A alma se aquece O coração bate forte E cada verso E cada verso Meu fim Só pra te dizer Que o amor mais puro É o que eu sinto É o que eu sinto por você Rio azul O azul dos seus olhos Tem sua cor Rio azul Juntos vamos se amar Como você navegar No barco do amor Juntos navegar Megabandas 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 Tá esperando Ela voltar Tá esperando ela voltar Lembro nós dois Naquele barco Beijos molhados Ardentes de amor É um tipo de sereia E um humilde pescador Aveguei nessa paixão Fui lá no fundo Mergulhei nas profundezas No mar de ilusões Acreditei no seu sorriso Falou te quero e te necessito Como as ondas Ela foi embora Agora a minha praia É solidão Navega coração Procure outra sereia Navega coração Não vire um grão de areia Sai dessa coração Que encontre uma saída Navega coração Muda de vida Ei meu parceiro Fernandinho Vamos juntos cantar Essa linda canção É isso aí Polinho É os atuais Pailão Raiz Naveguei nessa paixão Fui lá no fundo Mergulhei nas profundezas No mar de ilusões Acreditei no seu sorriso Falou te quero e te necessito Como as ondas Ela foi embora Agora a minha praia É solidão Navega coração Procure outra sereia Navega coração Não vire um grão de areia Sai dessa coração Encontre uma saída Navega coração Muda de vida Navega coração Procure outra sereia Navega coração Não vire um grão de areia Não vire um grão de areia Não vire um grão de areia Sai dessa coração Encontre uma saída Navega coração Muda de vida Navega coração Muda de vida Megabandas Aqui foca o que você gosta de ouvir Mega Mega Megabandas Megabandas Navegando Nas gotas do mar Eu vou Meu destino Vou seguir No meu barco Eu vou Cantando Amor Que levo Dentro de mim Quem sabe? No azul do céu Vejo o sol Brilhar Pensamentos Vão pro ar Só você Só você Viu sem amar Vai meu barco A navegar Vai meu barco A navegar É bonito Todo mundo Nem o frio Nem o vento Me faz parar Meu destino A navegar Eu só sei que serei Feliz Meu bem Quando em terra Eu pisar Quero que vocês cantarem Mais alto agora sim No azul do céu O sol O sol O rio O sol O rio O sol O ar Só você Só você Que eu sei Vai meu barco Vai meu barco A navegar Vai meu barco A navegar Vai lá Rani No azul do céu Não vejo o sol O sol brilhar Pensamentos Vão pro ar Só você Só você Que eu sei amar Ao seu lado Eu quero estar Ao seu lado Eu quero estar Vai meu barco Vai Vai meu barco Vai 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 meu barco A navegar Obrigado Obrigado Megabandas Aqui Boca o que você gosta De ouvir Mega Mega Megabandas Megabandas Só nós dois A se amar E ao te ver Assim Sempre a sorrir Sempre Ei De te Lembrar Sempre te amarei Sempre lembrarei Do calor Dos beijos Teus Eu sofro Por ti Maria Porque eu te amo Demais O amor que juntos vivemos Eu não esqueço jamais Meu coração bate forte E a saudade me traz Os lindos sonhos De outrora Te amo Cada vez mais Te amo Te amo Te amo Te amo Ao brilhar o sol junto ao rio azul Só nós dois a se amar E ao te ver assim, sempre a sorrir Sempre hei de te lembrar Sempre te amarei, sempre lembrarei Do calor dos beijos teus Eu sofro por ti, Maria Porque eu te amo demais O amor que juntos vivemos Eu não esqueço jamais Meu coração bate forte E a saudade me traz Os lindos sonhos de outrora Te amo cada vez mais Mega Bandas Aqui, toca o que você gosta de ouvir Mega 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 Bandas Mega Bandas Hoje eu vim do céu Sobre nuvens brancas para o paraíso Eu vou te levar Eu nunca te esqueci Porque eu te amo E eternamente eu vou te amar Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E juntos vamos ficar Além do infinito E nada vai separar Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E juntos vamos ficar Além do infinito Pra sempre vou te amar Hoje é o fim do céu Sobre nuvens brancas Sobre nuvens brancas para o paraíso Eu vou te levar Eu nunca te esqueci Porque eu te amo E eternamente eu vou te amar Agora eu sou seu anjo Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E juntos vamos ficar Além do infinito E nada vai separar Agora eu sou seu anjo Você é meu anjo E juntos vamos ficar Além do infinito Além do infinito Pra sempre vou te amar Além do infinito Pra sempre vou te amar A música de banda Em evidência Mega Bandas Isso aí minha gente Estamos de volta Que no programa Mega Bandas O mini recital Dos atuais Que vão estar na Pomerlan Fest Como falei E estamos aqui Em media praia Anitta Pema Con a divisa De Porto Belo Donde vai ter Esse empreendimento Maravilhoso Pier Restaurantes Casas de comida Das melhores Divertimento Vai ter muitas coisas lindas Você vai Venir a participar Quando este Na temporada Pronto Calculo que dentro De dois anos Já seguramente Vai estar disponível Nenho máximo E seguimos com música Aqui em Mega Bandas Está chegando eles Que também vão estar Na Pomerlan Fest Roda aí Indústria musical A música de banda Em evidência Mega Bandas Lembra quantas vezes Te falei Que a hora que eu fosse embora Eu não voltava atrás Você não quis acreditar Não quis acreditar Água mole em cabeça Dura tanto bate Até que aprende Que tem gente Que quer dar valor Me desprendi de você E o passarinho voou Voou Me desprendi de você E o passarinho voou Voou Sinto muito Mas agora Eu já não sinto mais nada São saudades passadas São saudades passadas Sinto muito Mas agora Eu já não sinto mais nada São saudades passadas São saudades passadas Sinto muito Mas já não sinto nada Água mole em cabeça Água mole em cabeça Dura tanto bate Até que aprende Que tem gente Que quer dar valor Me desprendi de você E o passarinho voou Voou Me desprendi de você E o passarinho voou Voou Sinto muito Mas agora Eu já não sinto mais nada São saudades passadas São saudades passadas Sinto muito Mas agora Eu já não sinto mais nada São saudades passadas São saudades passadas Sinto muito Mas agora Eu já não sinto mais nada São saudades passadas São saudades passadas Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada São saudades passadas, são saudades passadas Sinto muito, mas já não sinto nada Sinto muito, mas já não sinto nada Sinto muito, mas já não sinto nada Crédito em investimentos tem também Porque eu te tendo, eu te apoio onde for Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro É poder contar com o gerente que só tem uma meta Te ver bem Abra sua conta no Sicredi A Pampa Produções e Publicidades Limitada atua desde 1993 Promove, organiza e vende shows nacionais e regionais no sul do Brasil Você está afim de realizar uma feira na sua cidade ou festa de município? Entre em contato com a Pampa Produções Há mais de 30 anos prestando serviços nos três estados do sul Contrate as melhores bandas Grupos gaúchos e sertanejos com a Pampa Peça um orçamento com seu artista preferido Já com despesas de divulgação, hospedagem, camarim, alimentação e assessoramento completo Tudo incluso pelo menor preço do mercado 49, 9, 88, 34, 07, 33 Também temos a Caravana Canta Sul Com mais de 10 atrações Faça já sua reserva Nova turnê para 2024 A música de banda em evidência Mega Bandas Muito bem, estamos de volta Sim, a música não para Que aqui é muita música e pouco papo, minha gente Vamos com mais música Está chegando banda Carisma E também uma banda de sucesso Banda G10, roda aí Mega Bandas Aqui, toca o que você gosta de ouvir Mega 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 Bandas Mega Bandas Foi uma grande surpresa A sua notificação Tocou no meu celular E também no meu coração Só pode ser filtro Ela não existe Mas paguei pra ver Como é que existe Ela é linda por foto Bonita por dentro E ao vivo multiplica Como não, como não, como não vicia Ela é linda por foto Bonita por dentro E ao vivo multiplica Como não, como não, como não vicia Como não, como não, como não, como não, como não vicia Ela é linda por foto E ao vivo E ao vivo E ao vivo multiplica E ao vivo multiplica Como não, como não, como não, como não vicia Como não vicia Como não, como não, como não, como não Não pode perder essa entrevista porque nunca vai ver um empreendimento de essa maneira, tão grande, tão lindo, com uma natureza, bem pertinho da praia. Você vai estar em um lugar que não vai acreditar. De aqui a pouquinho vamos à entrevista com ele. Sim, meu amigo, Rudy. Aí, agora seguimos com música e depois vai à entrevista. O que você gosta de ouvir? Mega! Mega! Mega Bandas! Mega Bandas! Mega Bandas! Nossa, estou te ligando, amor, nesse momento. Mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, só a respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro, esse é o pensamento. Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro Respeitando a saudade, morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Não sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Arroba Banda G10, a original Banda G10 Queria te dizer Que onde estou de bem com a vida Que não sinto nada Com sua partida Mas como o seu dedo Não sinto a pausão Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou Lanta saudade Morando em meu peito Vida Vida, devolva minhas fantasias Não sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem seu carinho Sem seu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Eu sou de viver a vida Vida, devolva meu ar Perdona se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua inspiração Muito bem meus amigos Estamos aqui em Tijuca Vamos a conversar com Rudy Baier Director, CEO da empresa da Reserva Royal Que nos vai contar um pouco como está sendo esse empreendimento maravilhoso aqui na cidade de Tijuca e Porto Velo Obrigado pela visita Nós estamos aqui em Tijuca A gente tem um projeto da Verde Azul Urbanismo, que é a nossa empresa Essa primeira fase é a Reserva Royal A gente tem nessa propriedade 4,3 milhões de metros quadrados Com um milhão de metros quadrados de preservação de mata nativa Com vários diferenciais Como os parques Como o corredor ambiental Como a cancha Sendo o maior projeto de macro-drenagem hoje no Brasil A primeira fase envolve 450 lotes E é uma parte de verticalização Além de uma centralidade Onde vai ter espaço para lojas Para academia, escritório Enfim Essa aí é a primeira fase dos 4,3 milhões de metros quadrados 4,5 milhões de metros quadrados é uma importante quantidade, não é? Vai ter quantos prédios aproximadamente? Eu posso falar da primeira fase A primeira fase ela tem aproximadamente 400 mil metros quadrados E são 20 torres Torres de 20 andares mais 3 de garagem Torres de 12, de 6 e de 4 andares Aí o futuro ele é dinâmico Ou seja, a cada dois anos a gente faz essa reavaliação do Masterplan E a partir daí a gente consegue acomodar mais ou menos A segunda fase a gente está prevendo já condomínio fechado O que não tem na primeira Enfim, a primeira fase vai dar 400 e... 380 lotes 20 torres E mais a centralidade Que ocupa 10 mil metros quadrados Agora, a Reserva Royal é um empreendimento Um empreendimento mais dedicado a família, a natureza Que foi que levou a empresa a criar esse tipo de projeto? Bom questionamento A gente fala aqui é sempre questionado até para que tipo de público Se é o A ou o B ou o C Ou se é para a família Ou seja, a gente está fazendo algo Sem dúvida para a pessoa Sem dúvida para as famílias Mas também está fazendo para... Levando em consideração os idosos Espaços para as crianças Espaços para a neurodiversidade Enfim, é para a comunidade Daquilo que faz parte de uma cidade A cidade ela não é só feita ou de famílias Você tem solteiros, você tem separados Você tem quem está chegando Enfim, a gente está levando em consideração Esse tipo de público Vai ter na primeira fase Aproximadamente essa quantidade de torres, né? Já com escola, creche Sim, a gente tem já uma programação Que a gente não posso divulgar ainda o nome Mas eu vou falar que está em 99% já fechado Uma escola bilingue É bem interessante Ela vai estar ocupando um espaço aí Que é do tamanho de um campus Além de umas clínicas Que a gente já está tratando E das lojas que vão para a centralidade Que daí tem lojas de refeição Lojas de lanche As restaurantes As lojas de serviço Que são as farmácias Sei lá, uma sapataria Um atendimento que você precisa ter ali Para todo dia E a parte de cima da centralidade É um espaço de escritórios e co-work Em uma reunião anterior Você falou que contrataram uma empresa holandesa, pode ser? Não, a gente contratou A gente contratou A gente contratou aqui Desde empresas de pesquisa mercadológica Depois a gente contratou empresas de paisagismo Empresas de urbanismo, de landscaping E contratamos uma empresa de tipologia Da Dinamarca Onde ela fez a localização dos prédios Para que você tenha em todos os prédios Diferentemente de um aglomerado de torres Que você tenha a possibilidade de cada apartamento ter vista Ter insolação Ter aeração Ou seja, passar o vento Então a gente também O sombreamento Que é uma questão importante Para que também não se fizesse um acumulado de torres E aí você perde essa diferenciação Como a gente tem bastante espaço A gente acabou distribuindo de forma pensada essas torres O empreendimento vai ter muito lacer Quadras de tênis, de vôlei, né? Tem, a gente tem um parque inicialmente Já de 300 mil metros quadrados Dentro desse maciço florestal A gente acabou Teve um tempo atrás Passou um vento forte Ele criou uma clareira E a gente acabou Não destruindo nada dessa mata E criando um parque Totalmente dentro da floresta Neste parque você tem lá espaço pet Já tem quadra Quadra de beach tênis Quadra poliesportiva Cafetíria Espaço pet Isso daí tudo Já para a primeira fase Rudy, a natureza é tão importante Tanto para a família Como hoje para as crianças, né? Nós vivemos numa região Onde há muitos prédios E hoje é uma alternativa diferente Isto, né? Ela é diferente Porque você, na verdade Quando você tem um prédio Você tem uma área social Geralmente É muito pequena Aqui ele vai ter uma área social Já de 300 mil metros quadrados Ou seja, ele já vai ter Aquilo que num prédio Numa cidade Você tem lá um parquezinho Uma quadrinha Um espaço para criança Aqui você tem um espaço Muito maior Então a gente acredita Que é um diferencial A questão de ter a verticalização É porque fica mais fácil De você atender mais pessoas Porque você tem apartamentos Desde 30 metros quadrados 40, 70, 100 Então fica mais fácil De você atender essa pluralidade De demanda que tem na sociedade E depois que este tudo isso construído Vai ter acesso ao público Que não mora aí? Vai ter Só que nós temos um sistema Também de segurança Com reconhecimento De placa dos veículos Reconhecimento facial Cabine blindada Monitoramento Ronda Que já existe Já é um território Então você Inicialmente Nessa fase de um Ele é aberto Mas ele é um acesso controlado A gente não proíbe ninguém Mas Você tem esse controle De quem está entrando ali Até para a segurança total Do público Deixa agora Um mensagem para O povo que nos está assistindo Aqui no programa Megabandas Como pode entrar em contato Com a empresa Visitar o local Aqui na região de Porto Belo e Tijucas A gente tem hoje Vários canais A gente tem um canal do call center A gente tem um canal das redes A gente tem postagens Em todas as redes Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn Mais de 40 vídeos no YouTube Então são várias formas De você ter conhecimento Do nosso produto hoje A gente coloca hoje Que esse projeto É o número um hoje E a divida esse Um milhão de metros quadrados A gente Posiciona ele como O pulmão da costa esmeralda Porque esse maciço Desse tamanho Preservado junto A BR-101 Ele é inexistente Desde Itajaí Até Florianópolis A gente foi a única Realmente propriedade Que acabou preservando Um maciço Desse floressol Desse tamanho Além do projeto Mato Drenagem Que hoje é o maior Que é levando em consideração O que está acontecendo No clima hoje Que você tem intensidades De chuva De calor De frio Vascas Aqui no caso São as chuvas A gente preparou E reservou 200 mil metros quadrados No projeto inteiro Para virar como cancha Onde em nenhum momento De chuva intensa A água Fica ali durante 2, 3 dias Não vai para o resto Para os lotes Para os prédios Para as ruas E depois ela sai E vai embora Então é uma questão Super importante Além de um corredor ambiental Que também é muito difícil Você ver aí Que é a união Desse maciço florestal Junto com a APA Que você está falando De 30, 40 mil hectares Que tem aqui para trás De Porto Belo, Itapema E Camboriú E que isso acaba Criando uma oxigenação De pássaros, répteis E sementes Que eles trazem Para que você reative Essa nossa maciço florestal Porque a gente sabe Que no decorrer do tempo A gente acabou Perdendo um pouco De pássaros E espécies E a gente quer reativar Isso aí de novo A parte disso Me estava esquecendo Estamos perto da praia também Nós estamos Se você tiver A 5º 6º andar Você consegue ver O mar Então você tem uma vantagem Muito interessante Que é Você está inserido Na natureza Com diversas características De silêncio Absoluto De canto dos pássaros De água Nós temos 7 fontes Na propriedade Que a gente vai acabar utilizando Isso daí Também para utilização E você está 2, 3 km Para a saída da BR E você tem A possibilidade De escolher a praia Que você quer ir Se você quer ir para Florianópolis Se você quer ir Para o Burburinho Camboriú Itapema Está aqui a 20 minutos E se você quiser Para o Governador Celso Ramos Com praias ainda várias Inexploradas E você também pode ir Para Bombas Bombinhas Canto Grande Praia da Tainha Enfim Você tem a possibilidade De escolher E uma coisa interessante É você passar o dia Na praia Chegar depois À noite Você está Num mato Assim Com muita natureza Com muitos Pássaros Lugar privilegiado Né? Então assim Rudy Verde Azul Urbanismo Que está fazendo O empreendimento Da Reserva Royal Aqui está o contato Se você quer entrar Em contato com a empresa Para reservar seu lote Ou para comprar seu apartamento Também né Rudy? Exatamente A gente tem Como eu falei Vários canais Tem o telefone Que tem o nosso site Também Tem a possibilidade De entrar em contato Por telefone Por e-mail Ou através das nossas redes A gente tem uma equipe Preparada para responder De segunda a sábado Gente Você quer acordar Com o cantar dos passarinhos Venha aqui Na Reserva Royal Que você vai ter O melhor lugar Do mundo Para viver Não é Rudy? Exatamente Mas a gente está criando Um negócio Pensando em viver Mais e melhor A gente tem uma parte Importante nossa Que é essa régua Do que a gente está fazendo Em obra física Que é desde a questão Das águas Da iluminação Do meio fio Do bueiro Do tamanho de calçada A gente tem calçadas Na centralidade ali Com sete metros Tem canteiros centrais Com oito metros Para você ter Espaço para pedestre E para bicicleta A gente tem uma parte De esporte Que está sendo desenvolvida Também bem interessante E... Mas isso é a parte física O outro lado É a parte da associação Que a gente já tem Uma associação dos proprietários Estruturada Uma associação dos moradores E a partir dali A gente vai criar As conexões Os espaços Para a gente Viver em conjunto A necessidade que você tem hoje De você ter o acolhimento Através da associação A gente vai fazer esse trabalho Que é o cara viver Num espaço legal Ótimo Maravilhoso De estrutura Mas o lado também Físico De interatividade Entre as pessoas Que a gente considera Que isso daí É tão importante Quanto o lado físico Que vai te permitir viver Mais e melhor E não simplesmente Viver 100 anos Porque hoje A medicina te permite Mas você poder caminhar Andar E ter relacionamentos E as pessoas te visitarem Essa nossa linha de raciocínio Para a gente criar Uma comunidade diferenciada Rudy, muito obrigado Sucesso, meu amigo E você, meus queridos Televidentes aí Querem viver Em natureza Venham à Reserva Royal Super obrigado Obrigado pela atenção A gente está aqui à disposição Várias vezes É domingo a domingo Que a gente está aqui Para atender vocês Tá bom? Isso Muito bem, meus amigos Vocês acompanharam Na entrevista com Rudy Baier Do empreendimento Reserva Royal Que está saindo Em Tijucas Você viu Que lindo empreendimento Vai ter muitas boas Muitas coisas lindas Maravilhosas E empreendimento lindo e maravilhosos Que você vai compartilhar E desfrutar Em breve Aqui em Tijucas E nós vamos ver vamos a despedir con música, estamos chegando ao final do programa e a música não para aqui porque nos vamos a despedir con duas músicas é o fofão apaixonado, é André Renner, pra você bailar catiaca, vem comigo ouvindo essa música eu conheci um alguém beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou partiu e ficou a saudade de um grande amor não toque essa música que eu não posso ouvir porque ela recorda triste o amor que pedi dizem que homem não chora quando sente saudade mas na verdade essa música fere o meu coração não toque essa música que eu não posso ouvir porque ela recorda triste o amor que pedi dizem que homem não chora quando sente saudade mas na verdade essa música fere o meu coração sei quando essa canção ela ouvir tocar mesmo nos braços de um outro vibrando no amor sei vai lembrar que um dia seu amor fui eu então vai chorar de saudade e então vai chorar de saudades assim como eu não toque essa música que eu não posso ouvir porque ela recorda triste o amor que pedi dizem que homem não chora quando sente saudade mas na verdade essa música que eu não chora quando sente saudade mas na verdade essa música fere o meu coração não toque essa música que eu não posso ouvir porque ela recorda triste o amor que pedi dizem que homem não chora quando sente saudade mas na verdade essa música fere o meu coração a música de banda em evidência mega bamba mesa pra dois no restaurante chique vinho chileno na entrada um servite toda cheirosa fez até penteado batom vermelho e o vestido colado ela passou a noite sorrindo falou que eu tava lindo e queria que a noite fosse inesquecível e foi foi nosso jantar a luz de adeus nossa despedida de casal ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digiri esse final foi nosso jantar a luz de adeus nossa despedida de casal ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digiri esse final 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 na entrada um servite toda cheirosa fez até penteado batom vermelho e o vestido colado ela passou a noite sorrindo falou que eu tava lindo queria que a noite fosse inesquecível e foi foi nosso jantar a luz de adeus nossa despedida de casal ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digiri esse final foi nosso jantar a luz de adeus nossa despedida de casal ela terminou sem derramar nenhuma lágrima e eu ainda não digiri esse final ainda sai daqui aquele tchau da vinegarner da vinegarner de casa